E agora um recado para as pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O registro é obrigatório e quem não se regularizar dentro do prazo pode ter o benefício suspenso. O Ministério da Cidadania organizou um calendário para inscrição baseado na data de nascimento do beneficiário. Então, se você ganha o BPC e nasceu nos meses de abril, maio e junho, deve atualizar a situação até o dia 30 do mês que vem. Moçambique, Angola, Timor-Leste e Haiti, esses são alguns dos países em que militares brasileiros atuam, atuaram nas forças de paz da ONU. O Brasil é um dos principais aliados nesse trabalho e os chamados capacetes azuis, como são conhecidos, atuam hoje nos quatro continentes. Manter a paz, essa é a função dos peacekeepers, os boinas azuis. O grupo formado por militares, civis e policiais participa de missões da ONU em países considerados em situação de risco. O Brasil participa das missões de paz desde 1956. De lá para cá, foram mais de 50 operações. Hoje, a manutenção da paz da ONU emprega cerca de 100 mil militares, policiais e civis. Nossos capacetes azuis trabalham em oito das 14 operações em atividade neste momento nos quatro continentes. O Brasil é uma referência em operações de paz. Hoje, o Brasil é uma grande referência. Nós temos essa questão humanitária muito forte na gente. Os brasileiros já estiveram em Moçambique, Angola, Timor-Leste e por 13 anos participaram da missão para a estabilização do Haiti. Ali, as Forças Armadas mobilizaram o maior efetivo brasileiro no exterior. Foram mais de 37 mil militares que enfrentaram terremoto, furacões e acompanharam as eleições no país caribém. Uma vez por ano, eles são homenageados em todo o mundo. No Brasil, a homenagem ocorreu nesta segunda-feira, numa cerimônia no grupamento de fuzileiros navais de Brasília. É muito gratificante, né, por vergar a bandeira da ONU, a bandeira do Brasil, e trazer ali um pouco de alento e de paz para a população tão sofrida no caso da Minustar no Haiti.